A CIDADE NO BRASIL Olha essa vista! Inacreditável! Imagina você alguém me perguntar, Marina, onde você mora? Mora uma paulista, cara. O que você tá olhando ali? Nada. E aí, vai querer brincar com a gente ou não? Don't leave me high Don't leave me dry Para, Jimmy. O que é pra gente respeito? Eu já te falei. Eu quero ficar o maior tempo possível com você e vou fazer qualquer esforço pra isso, entendeu? A escritora aqui quer sair comigo sem pagar. Ah, Sérgio, já falei pra você. É uma mulher especial, maravilhosa, encantadora. Porque você ainda fez amor Boa tarde, doutora. Oi, Gil. Eu acho que não tô preparada pra isso agora. Mas uma hora todo mundo vai ficar sabendo. Doutora. Não vai ficar aberta para ela. Há coisas que a gente não sabe como dizer. Mas eu vou tentar. Todo mundo tem uma história, né Gil? Eu também tenho. Não vai ficar aberta. Pelo amor de Deus, fala comigo! Não vai ficar aberta para mim. O que eu faço agora?